E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Lecdex Mecânica, tô aqui com o trânsito de ressonância Depois da vinheta, eu vou mostrar um teste pra vocês aí do meu carro, né? Eu tô aqui numa tosse danada, pessoal, mas depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? É isso aí Aqui pessoal, ó, no canal verde, no canal verde vai aparecer o meu sinalzinho do transitor de ressonância, ó Olha ele lá, ó, bata ali, ó, já me emite o sinal, tá vendo? Ó, tá vendo? Só triscar devagarzinho ali já me dá o sinal, tá vendo? Se eu bater mais forte, ó, ó, tá vendo? Aqui tá as configurações, ó, 20 milissegundos, tá vendo? Por 200 milivolts aí, AC, tá? Acoplamento AC Tô ligado aqui pelo canal 4, que é o canal verde aqui, beleza? Aqui, ó, eu vou tá colocando nas laterais, nas laterais do bico aqui, tá? Vou tá colocando nas laterais dos bicos injetor, que ele é bem escondidinho ali Mas vamos aqui começar, ó, com o bico 1, tá? Bico 1 Olha o sinal, pessoal Bico 1 Tá vendo? Ó o sinal Vamos agora pro bico 2 Olha o sinal, que bacana Bico 2, ó Observa, ó, que ele tem duas curvaturas, tá vendo? Tá vendo? Olha, olha bem esse sinal Agora, olha o sinal do bico 1 Olha o sinal do bico 1, pessoal Observa aí, ó Olha o sinal do bico 1 Tá vendo? Tá vendo como ele tá mais fraco Tá vendo, ó Agora o sinal do bico 2 Olha o bico 2 Olha o bico 3 O celular descarregou, pessoal Então nós tínhamos mostrado o sinal do bico 3 Agora nós vamos mostrar o sinal do bico 4 Olha lá Pera aí Bico 4, tá, pessoal? Bico 4 Tá vendo, ó Vamos tentar posicionar mais aqui direitinho Aí, bico 4 Né? Notou o sinal, pessoal? Ó Bico 4, né? Vamos aqui no bico 1 de novo Bico 1 Tá vendo, ó Bico 1 Olha que sinal, pessoal Observa bem Né? Agora vamos pro bico 2 Olha o sinal do bico 2 Tá vendo, ó Ó Aí, ó Olha o bico 2 Agora, olha Olha o bico 3 Pera aí Aí Olha o bico 3 Que sinal bonito, pessoal Que sinal show de bola, ó Olha que sinal lindo Tá vendo, ó Esse é o verdadeiro sinal Tá vendo, ó Ó Vamos pro bico 2 Tá bem parecido com o do bico 3, ó Tá vendo, ó Bem igualzinho Agora, olha o bico 1, pessoal Olha o bico 1 Que coisa horrível Quase não tem sinal Tá vendo, ó Agora vamos pro bico 4 Ó o bico 4 Chega um pouquinho próximo Do que é o bico 2 e o bico 3 Tá vendo, ó Tá vendo, ó Olha aí Olha aí Olha o bico 2 Olha o bico 3 Olha o bico 3 Deixa eu levar essa imagem aqui Deixa eu levar essa imagem aqui Pera aí Aí Vou tentar focar aqui Que no celular tá um lixo pra gravar Aí, pessoal Tá vendo, ó Esse é o sinal do bico 1 Tá vendo Que sinal feio, cara Tá vendo Sinal do bico 1 Tá vendo, ó Agora nós vamos fechar essa imagem aqui, ó E vamos lá na minha galeria de imagem Né Porque lá eu guardei a imagem do bico 2 e do bico 3, né Que estavam bem iguais Captura de tela Vamos ver aqui Já tem imagem aqui Eu preciso apagar Porque eu saio guardando Um monte de coisa aqui Um monte de coisa É só pra estudo Aqui Vamos voltar Aí Aí, pessoal Olha Olha a diferença, cara Olha a diferença Isso aqui É o bico Isso aqui É o bico 3 e bico 2 Tá dando essa imagem Tá Agora Olha O bico 1 Olha pra isso O sinal do bico 1 Tá vendo Olha pra isso Né Agora Olha o bico 2 e bico 3 Que sinal Show de bola Tá vendo Agora vamos Pera aí Pera aí que eu vou pegar aqui o sinal do bico 4 Porque eu não gravei pra vocês verem Ah, mas eu nem vou pegar Porque vocês já viram aí Pro vídeo não ficar muito grande Naquela comparação aí Vocês deu pra ver Então, pessoal Aqui, ó Aqui é o seguinte Esse carro se encontra com o motor tremor E Eu ainda tô sem o transitor De De O transitor de TVE, né Pra fazer lá no escape Eu já fiz o transitor Mas tô sem o cabo, né Eu preciso fazer esse cabo lá Então, o que acontece, ó Tá vendo, ó O O bico 1 aqui, ó O bico 1 E todos, pessoal Eu peguei aqui na lateral do bico, ó Tá vendo, ó Deixa eu acender a lanterna aqui Que eu não vou mostrar mais a tela do computador pra vocês, ó Tá vendo, ali tá os bicos ali Tá vendo, ó Todos eu peguei aqui na lateral do bico aqui, ó Peguei aqui na lateral Foi o melhor sinal que eu peguei Bico 1 aqui na lateral Sinal horrível Bico 2 do mesmo jeito Onde eu colocar ali Ele dá aquele sinal bacana O bico 3 também E o bico 4 Também deu aquele sinal lá fraco Então, assim Esses bicos aqui Eu vou ter que tirar eles E levar pra máquina Né E averiguar eles Pra ver se Eu consigo Lá verificar a vazão deles Na máquina De como tá a saúde desses bicos aí Beleza, pessoal? Então é isso aí Um forte abraço a todos Quem gostou Deixa o like Você vê A extrema, pessoal A importância de se usar hoje Um transitor, né É indispensável, tá, pessoal? É indispensável Você utilizar um transdutor de ressonância Um transdutor de vácuo É indispensável, tá, pessoal? A gente temos que utilizar Temos que aprender Temos que estudar Temos que nos qualificar E entender como essas ferramentinhas Tão pequena Mas tão necessárias Pra uma oficina mecânica Tá É Oficina mecânica que eu falo Parece que você trabalha Só com motor, freio Esse tipo de coisa Não, pessoal Eu falo assim Né A reparação em geral Automotiva Porque com esse transdutor Com esse transdutor aqui Nós vamos medir Bico Ah, mas ele só serve pra isso Ah, eu tenho uma máquina Tiro logo e levo pra máquina Não, pessoal Porque em vez de você tirar os bicos E levar pra máquina Sem saber que tem um defeito nos bicos É melhor você não levar Então o que acontece Aqui tá os bicos Né Aqui eu fiz o teste nos bicos Eu deduzi aqui Que tem o bico 1 Funcionando super fraco E o bico 3 O bico 4 Funcionando um pouco mais fraco Do que o bico 1 E o bico 2 Então o que acontece Eu Aqui a gente faz um teste de corrente Pra ver se todos os bicos Estão sendo alimentados Da mesma forma que os outros Porque aí você vai saber Que o problema Não é a alimentação Que o problema é os bicos Porque se tá chegando aqui A alimentação correta De funcionamento dos bicos Chegando 12 volts nele Se tá chegando o pulso correto E o bico não tá Fazendo a parte dele Não tá forte A gente precisa levar esse bico Pra máquina Porque pode ser que tenha Muita sujeira dentro dele O bico esteja Meio já aqui travando Tá, pessoal Então é bom ficar atento E com o transdutor aqui Vai servir pra você Colocar aqui na bomba hidráulica Tá Pra achar um defeito De suspensão Tá Tudo isso conta Tá, pessoal Então é isso aí Um forte abraço a todos Quem gostou deixa o like Curte o canal Divulga nossos vídeos Em suas redes sociais E compartilha Porque eu tô louco Pra chegar meu inscrito Pra eu poder fazer live Tô agoniado Quero saber como funciona Esse negócio de live Eu tô louco Pra fazer isso aí Pra vocês Beleza Lembrando, pessoal Sempre importante ler Na descrição desses vídeos Que eu tô deixando aí Porque aí eu tô deixando Um telefone Muito importante, tá Um dos telefones importantes É o Cristiano Rei dos Carros aí, né Que nós tá tendo Um grupo aí De um curso Que ele tá dando De osciloscópio e transdutor Por um valor bem Mas bem acessível mesmo Tá, pessoal Eu garanto que você Não vai encontrar Nada igual no mercado Isso aí é uma parceria Só pra quem é inscrito Do meu canal No YouTube Pra quem tá no grupo Papo de Mecânico E pra quem é do grupo Hantec Brasil E eu também deixo O meu WhatsApp Pra você entrar Em contato comigo Quem tiver Hantec Eu vou colocar No grupo Hantec Brasil E também tô deixando aí O WhatsApp Do professor de Lamar Que é do canal De caixa Que é um cara Espetacular Eu posso afirmar Que no Brasil Não há ninguém Pra entender De caixa Manuais Como o professor de Lamar Tá Então assim Aqui ele vai dar Um curso De câmbio robotizado Então vocês Fiquem atentos aí Entrem em contato Com o homem aí Eu garanto pra vocês Que vocês vão estar pagando Um curso de 4 dias Como se fosse Um dia de treinamento Vocês vão em qualquer lugar Por aí Um dia de treinamento De curso de câmbio robotizado Tá custando em média Tá custando em média No mínimo Mil reais Tá No mínimo Mil reais Cada dia E com o professor de Lamar Vocês vão ter um preço Aí cara Que eu vou falar Pra vocês Quando vocês Entrar Que você chegar aqui Onde eu moro Que o curso vai ser Aqui onde eu moro Quando você chegar aqui Que vocês vê Que vocês fazem o cadastro Vocês vê o cara falando De câmbio robotizado Que é o que ele vai dar O curso Vai abordar um treinamento Também aí De câmbio manuais Então assim Vocês vão ficar Altamente qualificados Pra exercer esse tipo De função aí Na sua oficina Tá bom pessoal É isso aí Um forte abraço Fica com Deus todos